Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou comentar o caso de uma mulher que foi visitar o seu marido no hospital que estava com covid e descobriu aí que ele tinha uma amante. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. É uma situação bem difícil, né? O seu marido está no hospital, você vai lá com uma boa esposa que você é, visitá-lo, enfim, cuidar dele e descobre que tem outra mulher cuidando dele também. E essa mulher não é da família, é amante dele. Sim, isso aconteceu. Ele é um bombeiro, ela estava casada com ele já há 20 anos, né? Bastante tempo sendo enganada, bastante tempo tomando chifre. E ela falou que decidiu ir ao hospital porque estava preocupada com ele, obviamente, né? E ela soube... Gente, eu estou rindo porque não dá para chorar, né? Porque senão meu rímel vai zoar aqui. Mas é uma situação bem difícil, né? Tipo, você vai no hospital para cuidar do seu esposo, chegando lá você sabe que ele tem uma amante através dos funcionários do hospital. Não foi nem ele que contou. Ela tem 48 anos e ela, inclusive, abriu um boletim de ocorrência, né? Ela foi na delegacia. O marido dela havia ligado para ela e falou que tinha pego covid, mas que ela não precisava se preocupar e nem precisava ir ao hospital porque ele já estava melhor. Chega a ser engraçada a história, né? Claro, né? Ele já estava lá com a outra cuidando dele. A mulher, entretanto, disse que mesmo com o pedido do marido, ela decidiu ir até o hospital porque ela estava preocupada. E ao chegar ao local e buscar informações sobre ele, foi atendida por um funcionário que informou que o paciente estava acompanhado da namorada. Então, veja bem, seu marido está com covid, uma notícia triste por si só. Você é super preocupada, super solista, se propõe ao hospital, mesmo ele falando para você não ir ao hospital, mas você vai. E chegando lá, você descobre, através de um funcionário, que ele já estava acompanhado de uma namorada. Aí você fala, what? O que que está acontecendo? Não, moço, mas eu sou a esposa dele, tem certeza que não está confundindo as bolas aí? Não, ele está acompanhado da namorada dele. Gente, que vergonha, que situação degradante, que situação humilhante. Acho que ela fez muito bem ter feito o BO. Esse cara, além de infiel, ele foi desleal e ele foi mau caráter. As pessoas, elas podem se apaixonar por outras, né, acontece, mas o que elas não podem fazer é ficar enganando ninguém. Então, ele deveria ter, assim que começou toda essa patifaria com essa mulher aí, ter chegado nela, aberto o jogo e ter se separado. Como eu sempre falo aqui, eu vivo há anos falando a mesma coisa, tá? Porque eu acredito no que é certo, eu acredito no que é justo. Ninguém merece ser passado para trás. É só a gente ter um pouquinho de empatia e se colocar no lugar do outro, porque aí a gente não apronta com o outro. Você gostaria de ser passado para trás? Você gostaria que você fosse no hospital e visse sua esposa acompanhada de um namorado? Não, então não faça a mesma coisa. Não faça o mesmo, sabe? Tenha respeito, gente. O mundo está tão podre, as coisas já estão tão ruins. O mínimo que você pode fazer pelo outro é um pouco de respeito e consideração pelos anos vividos. Veja bem, essa esposa viveu com esse cara há 20 anos, bicho. 20 anos é muita coisa. 20 anos jogados no lixo, inclusive, né? Porque esse cara não presta, não vale um real. E, para piorar a situação toda, como se já não estivesse ruim o suficiente, a esposa esperou essa mulher e descobriu que era uma amiga dela. Olha, traição dupla. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Com quem a gente coloca dentro da nossa casa, com quem a gente chama de amiga. Por mais que o cara seja o mais incorreto da situação, o mais errado, porque foi ele que casou com ela e não a amiga, né? Mas, pô, uma pessoa que se diz sua amiga fazer uma coisa dessas também, roubar, assim, o seu marido, ficar com o seu marido, pelo amor de Deus, né? Os dois estão errados, sendo que ele está mais errado ainda, porque ele casou com ela, né? Ele tem um compromisso aí, né? Que não foi respeitado. Mas essa mulher também não fica atrás, né? Pelo amor de Deus, né? Não termina por aí. A coisa sempre pode ficar pior. Segundo a ocorrência que a esposa abriu, ela conseguiu conversar com o esposo. Sabe o que ele falou, gente? Ele falou, a partir de hoje, a fulaninha lá, né? Que é a amiguinha da esposa, né? A traíra também, junto com ele. Ela vai cuidar das minhas coisas. Tipo, ele falou na cara dura que é amante, que estava mandando geral agora. Você pode ir embora, cuida da sua vida. A partir de agora é amante, tá? Você que viveu comigo 20 anos, ah, você não quer mais nada de você. Tá? Foi. Agora é essa vagabunda que vai cuidar das minhas coisas. Olha isso, gente. Olha isso. Nem pra ter um pouco mais de consideração. Em seguida, a mulher disse que soube que a amante também pegou os documentos dele, bem como cartões de banco e o celular. Aí tá falando que a reportagem aqui entrou em contato com a mulher, mas ela disse que prefere não falar sobre o assunto. É, essas horas eles nunca vão falar sobre o assunto, né? Faz e acontece e depois se abstém. Finge demência. Não é comigo. Não vou falar com nenhum jornal, nada, né? Mas tudo bem, é o direito dela também. Mas é isso, gente. As lições que a gente tira aqui são muitas, né? Aprender a não confiar em qualquer pessoa, não deixar qualquer pessoa dentro da sua casa, né? Não ficar de amiga pra lá, amiga pra cá. Minha mãe fala uma coisa que, olha, é super verdade. Nosso amigo é só Jesus. Coloca isso na sua cabecinha. Você que tá me vendo aí, saiba que seu amigo é só Jesus, minha filha. É com ele que você tem que grudar, é com ele que você tem que se agarrar, porque o resto só vai te passar pra trás, só vai te enganar, só vai bagunçar aí a sua história. E você de casa, o que você achou desse absurdo, gente? Fico passada, sério, com essas histórias. Me deixem aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Eu quero que vocês comentem, mas comentem muito, compartilhem este vídeo, dê like, e se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. É isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquem na paz. E até a próxima. Tchau. Tchau.